Estamos aqui representando a DURSE em um ato organizado por centrais sindicais, o NACEF, em Brasília, e exigindo que a ministra do ECC, da Gestão e Inovação, negocie de fato. Até agora nós não temos uma proposta de reajuste de composição salarial. Além dessa reivindicação, exigimos também, estamos reivindicando o fim da PEC 32, que vai deixar mais comprometida a qualidade dos serviços públicos. E também o esforço de articulação com todas as entidades, servidores federais, que fazem esse esforço pela valorização da carreira, pela valorização do servidor, e reverter isso com salários.